Meus amigos, uma boa noite para você que me acompanha nesse momento. Chegamos aqui com novidades bombásticas sobre o caso da menina Ana Sofia. PC já sabe onde Tiago está, a casa caiu. Três novas revelações secretas neste momento acabam de vir à tona. Quero convidá-los a já marcar presença aqui conosco com o seu like. É muito importante para o desenvolvimento não só deste canal, mas também para o desenvolvimento deste caso. Quero lhe convidar também, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que é importante por demais. Olha só gente, a primeira bomba, três revelações secretas vieram à tona agora nesse momento sobre o Tiago. A primeira revelação que ninguém sabia, olha essa novidade. O Tiago, quando desapareceu, o seu advogado afirmou que ele havia sumido, desaparecido, quando na verdade a polícia alegou que ele já estava em fuga, certo? Por quê? Porque os celulares dele já haviam sido apreendidos e vários outros objetos, como notebook, enfim. Olha essa bomba. Também houve um comentário que o Tiago tinha fugido e não tinha levado o cartão de crédito e nem a sua carteira. Só que a polícia acabou de descobrir que o Tiago fez um saque no banco. Ou seja, o Tiago acessou a sua conta, onde tinha valores ali de dinheiros. A polícia não sabe identificar quanto seria o valor que estaria na conta dele. Eis a pergunta, será que esse valor serviu para o Tiago poder fugir? Ou até mesmo para estar se alimentando? Eis a pergunta. Porque segundo o delegado, não tem como o Tiago estar desaparecido há tanto tempo, há tantos dias, e ele permanecer com a mesma roupa, com fome. O delegado diz que descarta toda a possibilidade. Ele acredita que alguém está acobertando o Tiago e o ajudando a se esconder. A primeira bomba foi essa. Como é que ele saiu sem a carteira, sem cartão, sem nada, e ele conseguiu fazer um saque bancário? Isso mesmo. Olha essa bomba. A segunda bomba que foi revelada, bombas secretas, hein? A segunda foi o seguinte. O Tiago raspou a cabeça. Segundo informações, ele está com um novo visual, com a cabeça raspada. Para quê? Para dificultar o seu reconhecimento diante da sociedade. Então, fiquem atentos, hein? O terceiro ponto, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É bombástico. É bombástico. O terceiro ponto e revelação é o seguinte. Segundo informações, o Tiago alugou uma pousada, ou seja, um quarto, em uma pousada em João Pessoa. Isso mesmo. Essas informações obtidas com exclusividade. Exclusividade. Queremos também tributar créditos ao Betinho do Sertão, um grande parceiro nosso e amigo. Mas as informações chegaram com muita eficiência. Uma bomba no caso da menina Ana Sofia, hein? Vai deixando o seu like, compartilhando o cerco que já tinha sido fechado. Agora, a casa que estava por um fio para cair de vez, só tinha caído um terço aí, né? Do caso. Agora, considere. A casa desmoronou de vez. Qualquer outra informação sobre este caso, voltaremos aqui, fornecendo para vocês o melhor conteúdo e a melhor notícia verídica. Trabalhamos aqui com veracidade e não com mentiras. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.